Prezado o senhor Daniel Cadiani, Presidente do Parlamento do Mercosul, senhores parlamentares da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, companheiros parlamentares do Brasil. É importante na reunião de hoje tratarmos de algo que nos afeta a todos, mas em especial ao meu país, em relação a questões ligadas ao meio ambiente e à soberania. Recentemente, o Brasil foi alvo de críticas devido a queimadas na região amazônica e a questão de desmatamento. O governo brasileiro tomou providências empregando seus recursos, forças armadas e forças auxiliares, bombeiros militares, polícias, ONGs, e passou a enfrentar o problema que é grave, mas se repete todos os anos devido às condições climáticas. O país sofreu pressões das ONGs de nações estrangeiras, em especial da Europa, e também da grande imprensa brasileira. Ontem, o presidente foi criticado por alguns órgãos de imprensa no Brasil por não ter ido à cerimônia de canonização da irmã Dulce no Vaticano. Ele mandou o vice-presidente para representá-lo. A comitiva brasileira foi criticada pelo excesso de parlamentares. Ao mesmo tempo, o presidente foi à Basílica de Aparecida, em 12 de outubro, na missa de celebração da Nossa Senhora Aparecida Padreira do Brasil, mostrando que, apesar do Estado brasileiro ser laico, o presidente respeita a religião. Enquanto isso, na imprensa, não divulgou o mesmo acontecimento de queimadas na África, na Malásia e na Indonésia, onde também ocorriam grandes incêndios e queimadas nas florestas daqueles países. E isso não foi divulgado pela imprensa. Os incêndios florestais devastaram áreas grandes das ilhas de Borneo e Sumatra e poluíram o ar da região, forçando a paralisação de aulas para mais de um milhão de crianças e ameaçando a realização do grande prêmio de Fórmula 1 em Singapura, no mês passado, em setembro, no mesmo período. Isso não teve o mesmo destaque que as queimadas na Amazônia e não desperta o interesse da imprensa e de outros países. Agora o Brasil enfrenta um desastre ecológico no litoral do Nordeste, devido ao derramamento de óleo em nossa costa, que com certeza irá afetar a vida marinha e a área turística da região. Não sabemos a origem do óleo e de onde provém o derramamento, mas é preciso que aqueles que defendem o meio ambiente nos auxiliem a identificar a origem do fato e que cobrem da mesma maneira a responsabilização de quem provocou o dano. Emprensa e as lideranças mundiais devem agir com isenção, e não apenas quando têm interesse. Consito aos parlamentares do Pala Sul ao voltarem a seus países que nos auxiliem a resolver o problema, que é do Brasil, mas que teve origem fora do nosso país. Estamos protegendo nossa soberania e a soberania de nossos países, que não podem ficar ao julgo da imprensa e de países estranhos da América do Sul, que tentam nos dominar por força de seu poder econômico e político. Isso será melhor para a América do Sul ser mais forte. Antes de encerrar, gostaria de abordar dois outros temas citados por parlamentares do Brasil. O primeiro, quanto à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um diferencial na história do Brasil no combate à corrupção, e não o que se fala aqui. No que tange ao combate à corrupção no Brasil, está se encerrando a CPI do BNDES, onde o ex-ministro Antônio Palocci, filiado ao PT, faz graves revelações sobre a participação do ex-presidente Lula e de outros políticos no esquema de corrupção, que levou o Brasil à grave crise econômica, porque passa. Infelizmente, alguns parlamentares querem esconder esses fatos da população e continuam com a versão mentirosa destinada a enganar o nosso país. E aqui, repetido, contam com o apoio da imprensa e de outros segmentos que não pensam nunca no país, mas apenas no seu projeto de poder. Ressalto que a Operação Lava Jato, que infelizmente ao Partido Brasil foi exportada para países da América do Sul, levou inclusive um ex-presidente do Peru ao suicídio pelo seu envolvimento nesse fato. Então, essa operação, sim, tem que ser continuada e investigada para que só assim nós vamos conseguir mudar nosso país e levá-los da corrupção. Quanto ao fake news aqui citado, eles também são para todos os lados, não para um lado só. Nós sofremos com eles. Quero dizer, inclusive, que eu estou bloqueado no Facebook por defender o presidente Jair Bolsonaro e o governo do Brasil. Então, há, sim, lado na imprensa, há lado nessas empresas e nós precisamos mudar. Com isso, encerro minhas palavras. Muito obrigado, presidente, e faço esse alerta aos parlamentares para que cheguem aos seus países, para checarem e confirmarem as informações que podem ser fake news. Mas alguns estão partindo aqui de dentro, trazidos por nós, que participamos desse evento. Muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.